Olá pessoal, se vocês chegou agora, deixa o canal aí, bom dia pessoal, bom dia, bom dia pra vocês aí. Se vocês não recebeu o Vale Gás agora, referente ao mês de julho, precisa conferir este aviso. Atenção pra quem não recebeu o botijão de gás no mês de julho. E se você recebeu no mês de julho, fica aqui no canal também, mas é só pras pessoas que não receberam no mês de julho o botijão de gás, tá? Fica aqui no canal, hoje 24 de julho de 2023, são 8 horas e 32 minutos, se você chegou agora aqui no canal, aproveita agora pra deixar o seu gostei, pra deixar o seu like. Muito obrigado a presença de todos vocês, presta atenção agora pra vocês entenderem melhor, só pras pessoas que não receberam o Vale Gás agora, referente ao mês de julho. Olha só, se você não recebeu realmente de fato o Vale Gás em julho, precisa conferir este aviso. Os benefícios voltados para ajudar os brasileiros na compra do gás de cozinha é pago justamente com o Bolsa Família. A Caixa Econômica Federal iniciou os pagamentos do Bolsa Família desde o início, né, pra mais de 20, quase 21 milhões de pessoas, começou o dia 18 de julho e vai até o dia 30 de julho. Ou seja, entretanto, muitos beneficiários perceberam que o valor deste mês não inclui o auxílio gás, oferecido para ajuda aos cidadãos da compra do botijão de gás de cozinha. Houve quem ficasse preocupado com a falta de depósito, se questionando se isso significa que o benefício foi cortado. Mas não, não há motivo para preocupação, já que esse mês não é o caso, ou seja, não houve pagamento de Vale Gás referente ao mês de julho, porque o programa é bimestral, ou seja, realiza um novo depósito a cada dois meses. Com um novo calendário, foi finalizado agora o mês de julho, vai ser finalizado. A partir do mês de agosto, é oficialmente o Vale Gás está de volta. Agora, as regras para receber o auxílio gás. Bom, que é simples, né, pessoal? Quem deseja receber a próxima parcela do Vale Gás, também vale gás, precisa cumprir algumas regras importantes estabelecidas pelo governo federal. São elas, está escrito no Cadastro Único, para os programas sociais, com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, morar com alguma pessoa que receba o BPC, né, o BPC, né, Prestação Continuada. Quem ainda não tem o registro do Cadastro Único deve reunir os documentos pessoais de todos os membros da família e procurar o centro de referência para poder atualizar. Tem que ser o responsável, deve ser uma pessoa com idade mínima de 16 anos e, professionalmente, mulher, tá? O valor do benefício, o benefício oferecido pelo governo corresponde a 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 kg, tá? Os próximos calendários de pagamento já iniciou, vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui por cima, tá? Agora, no mês de julho, não terá pagamento, mas aqui é o calendário do Bolsa Família. Eu vou mostrar o calendário do Bolsa Família, vou mostrar aqui o calendário dos próximos pagamentos, né? Os próximos pagamentos, ele começou agora desde 18 e vai até o dia 31. O próximo pagamento do Vale Gás, ele ainda vai ser divulgado, né, junto com... Ele não é divulgado, não, já é divulgado junto com o Vale, com o Auxílio Brasil, né, que é o Bolsa Família, tá? Dentro do calendário a partir do mês de agosto. Aí vai ser pago agosto, outubro e dezembro. Vocês têm três meses para ser pago o Vale Gás, tá bom, pessoal? É isso aí, galera. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa o seu gostei, deixa o seu like, mais detalhe, se inscreva no canal. Valeu, galera, até a próxima.